Isso aqui é Flamaster, eterniza! Vem pra cá, temos o tempo sofá, temos o Flamaster, vai passar o punhado de estrelas, na história do menhão, olha o grito, o grito, o grito da arquibancada é campeão, escolhe a alegria da massa, que emoção, vestido vermelho e preto, um bando sagrado em meu peito, Flamengo eterno no meu coração, o grito, o Flamengo é campeão, Vem pra cá, temos o tempo sofá, mesmo o Flamengo vai passar o punhado de estrelas, na história do menhão, olha o grito, 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 De estrelas, a história do meu irmão Bola, 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 salva pra delirio Oi, o grito, o grito da que bancada Campeão, campeão, campeão A alegria da massa que é o meu irmão É, querido Vestido vermelho e preto O manto sagrado é meu preto Flamengo é eterno no meu coração O grito, o grito da que bancada É campeão A história de alegria da massa que é emoção Vestido vermelho e preto O manto sagrado é meu preto Flamengo é eterno no meu coração Se você for rumo mesmo Vem pra cá Pelo tempo sofreu, meu lupa Mas quem vai passar um punhado de estrela A história do meu irmão Bola, 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 salva pra delirio Da nação Se você for rumo mesmo Vem pra cá Vem que vem A mãe que vai passar um punhado de estrela A história do meu irmão Bola, 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 salva pra delirio Oi, o grito O grito da que bancada É campeão A história de alegria da massa que é emoção Vestido vermelho e preto O manto sagrado é meu preto Flamengo é eterno no meu coração O grito da que bancada É campeão A história de alegria da massa que é emoção Vestido vermelho e preto O manto sagrado é meu preto Flamengo é eterno no meu coração Se você for rumo mesmo Vem pra cá Vendo tempo Eu vou demorpar Mas quem vai passar um punhado de estrela A história do meu irmão Bola, 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 salva pra delirio Da nação Se você for rumo mesmo Vem pra cá Vendo tempo Eu vou demorpar Mas quem vai passar um punhado de estrela Na história do meu irmão Bola, 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 salva pra delirio Da nação Tá, querido Cê é Flamengo, hein Tchau, vem, 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 vem Obrigado.